O que é este Gabiru? É o Arnaldo, o meu PT de ginásio. E o que é que ele está aqui a fazer para saber? Estivemos a fazer uns exercícios de alongamento. Eu estava mesmo a precisar. E como tu me deixaste pendurada uma vez mais, eu tive de me virar de outra maneira.